Está confirmado, sim, é possível ter a Playstation Plus Collection no Playstation 4. Então meus amigos, ontem dia 12 do 11 foi o lançamento do Playstation 5 nos Estados Unidos, Japão, Austrália e algumas outras partes do mundo. Para nós aqui no Brasil e na Europa é dia 19. Enfim, mas uma das dúvidas que ainda pairavam sobre o console é no que diz respeito a Playstation Plus Collection. Se você não sabe o que é, eu vou resumir bem rapidinho aqui. É uma coletânea de 20 jogos até o momento de Playstation 4 que estará disponível para você quando você compra o Playstation 5 tendo uma assinatura da Plus. Isso foi anunciado tempos atrás em um dos eventos da Playstation. E são jogos grandes como God of War, Days Gone, Uncharted 4, Hatchet & Clank, The Last of Us. Enfim, mas a grande dúvida era se esses jogos estariam disponíveis para quem tem Playstation 4. E a resposta é sim, tem como você ter esses jogos no seu Playstation 4. Mas não é tão simples, pelo menos por enquanto. Por quê? Deixa eu explicar melhor. O resgate em si é bem fácil. É só você ter uma conta com uma assinatura ativa da Playstation Plus, logar no Playstation 5, procurar a parte da Playstation Plus Collection e fazer o resgate dos 20 jogos. Simples assim. Depois desses jogos resgatados lá no Playstation 5, você acessando a mesma conta no Playstation 4, acessa aqui a sua biblioteca, estes jogos da Playstation Plus Collection estarão disponíveis aqui na sua biblioteca da Plus no Playstation 4. Então por que eu disse que não é tão simples? Porque você precisa obrigatoriamente de um Playstation 5 para fazer esse resgate. Até o momento, não se pode resgatar pela Playstation Store, pelo aplicativo ou pelo PC. Tem que ser pelo Playstation 5. E como o console nem foi lançado e no lançamento é muito pouca gente que tem, eu creio que sim, ainda é um pouco difícil de obter esses jogos na sua conta. Aqui, nesse banner da própria Playstation, você pode ver uma prévia dos jogos. São 20, cara. Então na verdade, para obter até que é simples. O difícil é ter o Playstation 5, né? Fazer o quê? Ainda sobre o Playstation 5, uma história inusitada aqui, cara. O Carey Kudney postou um tweet com a seguinte história. Como eu disse para vocês, o Playstation 5 foi lançado dia 12 lá nos Estados Unidos. E nós temos duas versões. A versão digital e a versão com drive de disco, que é a caixa branca. Ele comprou a versão digital, que é essa caixa preta. E ao abrir a embalagem, o console era com drive de disco, cara. A gente sabe que a diferença de um para o outro são 100 dólares. Então ele ganhou aí um presente, um upgrade, cara. E ele até atualizou aqui, ó. Que o serial da caixa e do console batem. São o mesmo serial. Então não foi enganado ali. E ele testou o drive de disco e funcionou perfeitamente, cara. Foi um upgrade mesmo, né? Show de bola. Agora sobre o Spider-Man. Eu estou jogando mais Morales, estou gostando demais, cara. Mas sobre a versão do Playstation 4, vocês lembram desta imagem aí? Para quem não lembra, estes são os NPCs dos barcos do Spider-Man de Playstation 4. Uma das coisas mais bizarras que já tiveram nos videogame. Virou meme na época para todo lado. Enfim, Marvel e Spider-Man ganhou uma versão remasterizada para o Playstation 5. E esses NPCs estão lá, mas com um presentinho. Olha aqui, essa imagem já é do mesmo NPC, só que rodando na versão remasterizada do Playstation 5. E descendo aqui, os desenvolvedores deixaram um bilhetinho escrito. Você sentiu nossa falta? Tá certo, né, cara? Tem que abraçar o meme mesmo. Hoje é sexta-feira 13, no ano de 2020. Topar com um bicho desse mesmo? Preguiça. E a Playstation Brasil anunciou hoje um evento para comemoração do Playstation 5 por aqui. Você está vendo aqui o banner. Evento de lançamento Playstation 5 Brasil. Quando? Dia 18 do 11, quarta-feira, a partir das 10 horas da noite. No canal oficial da Playstation BR. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Então, um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho